Primeiro time... Ah! Buuuuuu! Buuuu! Você matou! Mets um bocadinho de lá dentro do Fibro. Para que a nada eu deram. Não... Podes-lhe um coisinho... Não, não, não. Já mexeu-se... Como é que faz? Não há dois números... Manu... Siga! Finalmente! Chega de bocadilha de ouvir. É muito mal. Deixaram-te um monte mais. Só o Fábio. Não querias. Só o Fábio. E These team. Oが! Fábio Jr. Fábio Jr. Fábio Jr. Fábio Jr. O que é isso? 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 Diz-me que a minha destra não quer ir. Não quer ir. Diz-me que a minha destra não quer ir. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas é que eu vou jogar o Falcon para melhorar essa skin. Por isso. Fabulous Falcon. Por quê? Um. 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 Tão de parvenir, só que eu gosto de быстро. Um um. 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 Eu já estava no primeiro direito em baixo de tudo. Falcon Flare Blitz. Falcon Flare Blitz. Nós vamos usar o Brasil. Quer dizer, como foi acampado. Aqueles I.S. O que é que eu tenho a pôr na mesa? Tem um muito lábola. Você vai? Ah, eu tenho a Rage. Caramba, você não está. A Rage. Eu estou aqui. Não estou aqui. Eu estou aqui. O que é isso? Fling C. O que, o que? Ah foi Era o que você tinha jogado Ele não sabia Então o Rafag e o Svagn não pode ser Deixe usar o gol Fala o Kahn Fala o Kahn Fala o Kahn Fala o Kahn Não tem dúvida, banho o Kahn Laila Não ia jogar lá Eu não podia lá Ninguém tem algum ag Não tem um jogo Airdodge Airdodge Mas a smash Não Então a smash E a super 3 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 E a super 4 E a super 3 E a super 3 1 1 2 2 E 1 2 2 1 2 2 2 O O oh WTF E aí Uhhh, não me enganam mas não me enganam Falei, não me enganam Mas não é cofess. Ele é uma... Ele é. Ele é... Ele tem internet que não tem. Ele se entra. É minha casa e eu estou aqui a ver. Eu não acho que não é. O ar está com o fio. E depois... Depois eu vou com o menchês mesmo. O que você vai fazer? Ah! Está bem. Está bem. Está bem, está bem. O que você vai fazer? Ah! Isso é bem. Ah! Um! Uh! Eu vou fazer um pouco a língua do jogo. A Biala é o Aptil para o Luz. O Aptil te faz muito mal, o Aptil. Ai, eu pá, quase. Está muito mal. Ah, vamos ver. Pode ser. Não vai. Só para lembrar que... Se não há tempo em ganhar este jogo, ainda vão ter que jogar o Aptil. Ah, já, porque eu levei do Luz. Ele levei do Luz. Outro set, já, exato. Vamos a... Bem, pensem positivo. Ninguém vai ganhar o torneio de fita. Que seria o mal. Posso? Não, desculpa. Fui a palma chamar o Aptil. Ah... Skyloth. Ok. Ah, não ganhas três antes. Tem cuidado, logo. Com um camarada. Você não diz isso? Sim. Ah, sim. Ah, é o... Ah... 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 Ah, eu gostei. Ah... Ah, sim. Ah... 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 Ah, sim. Ah... O que é isso? 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 Se queres o X-E-X, lá em Black and White 2, vai ver o que é o X-E-X. Não, é o X-E-X. É o X-E-X. É o Pokémon League. Isto é... Até porque a música é X-E-X. Isto é meio igual. E tens várias portas, onde tens cada um dos X-E-X. E quando tens a porta principal, tens a dieta. Isto é para o que eu for a conferência adiante. É para o que eu for a conferência adiante. Se eleva. Sim, sim. Na versão na Omega disto... Nice! Jesus! Na versão na Omega disto, ela muda... Tem várias formas. Tem formas de fogo, tem formas de... Água, dragão... É, parece uma Pokémon. Os partidos deles. Not yet. Not yet. Metal, dragão, fogo e água. Exatamente. Na parte de estilo, até parecem duas espadas. Se bem que a ordem como tu o queres enfrentar é a tua escolha. É que eu não sei se... É, é... É, 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 é! É, é, é... 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 Então é que morres. Mas aqui comer Omega não vai... Já a usar que ia ser a ser bem. Já a usar que não há de usar. É que foi com essa, ela falou assim, não dá para... Não assiste. É, é. Não assiste. Mas vai a S-Mash, tipo... Oh-oh-oh-oh! Eee, eu tô sem cichinho Eu tô sem cichinho Eu tô sem cichinho Eu tô aqui na tela já matando Lá de cá Bom, deixa eu ver como eu vou deixar Eu tenho que ficar só Ah, é, é fantástico. Isso é fixe, isso aí não faz tanto delas. Se agarrar o leds? Não faz a dano, acho que. Faz mais. Faz mais um pouco. O dano que tu lembras na flash blitz é... Não há lá, não falhares. Não tem voto, não tem voto. Temos um reset. Reset. Eu lembrei-me disso. Reset, sim. Mas continuamos com os seis banidos e as... Não, não, acho que não é o set novo. É o set novo, o set novo. Agora começa a começar a começar. Ok, começa a começar a começar. Agora começa a começar a começar. Começava a jogar a zero. Vai ter de tirar os límites. Como se chama isso? Ele também tirou quando deixas o show em Andorra. Aliás. Não é que é? Ele é que é. Ice Spike... Final... Final City. E o Man... Vamos jogar... Lilat e... Dattleth. Dattleth. Todas as coisas. Não, Final City. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O vasco! 1... 1... 1... 3... 1... 2... 2... 2... 2... 2... O que é isso? Ficou assim, eu não tomo muito mais de gato. Oh! Fala um gol! Não é? É um jogo realmente grande. É. Olha aí. O Carrizona está no off-stage. É um jogo muito bom. O que? Não, tá bom. O que é isso? Eu acho que... Charizard era muito bom em Brawl. Sim. Ele é. Oh! Eu não tenho esse... Eu me lembro de ele. Se ele não estivesse, como... Se eu tivesse chegado os dois pokémonos que eu não morro. E agora eu esquorto o... Burnout. E aí havia aquela cena de Cetamina, onde o Tiovas começava a atirar menos. Ah! Ooooooooh! Eu já esquorto o Tiova. É. Ako, ele não tirou-se. Eu acho que é o Bulbasaur ou o Bulbasaur. O Bulbasaur é demasiado rápido e não conseguiu. O K7 agora conta com o K7? Não. É um K7 todo. Um K7 todo normal. É um K7 todo normal. É um K7 todo normal. Não, não. É um K7 todo normal. F***. 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 Vamos ter um combate? Quem estava a dizer há um bocadinho que o Charizard é mau porque eu ganho falta de pano. Escreve o que disseste, Big Lord. Escreve o que disseste. Mesmo assim, escreve o que tu disseste. Escreve. Mas eu sempre disse alemão. Ah, mas há gente que diz que é mau. Eu não sei como fazes o jogo agora. E os dois vais só não posso fazer tonis. A gente tem filmado com todas as coisas que já diz. Eu vou no tonis. Quer dizer, tu é que tens... Eu venho aí, eu venho aí. Sim, tu tens paninho. Eu venho... Eu não sou bem sapiã. Há algum negócio gostoso. Venho no Laylat. Laylat. Ok, então... Venho no Thor e Laylat ban. O que é que estava? Isto nem parece um títico. Isso é largo. Ah, eu acho que é rico. Giant Battlefield. Temple. Omega Flats. Omega Flats. O melhor se tem de jogo. É feito o jogo. Tem muito gás. Gás! Eu quero incendiar o gás com a Fissional Stories, a relacionar com isto tudo. Sim, fácil. Easy win. Baby Stories. O nerd, ele é tipo... O apelo fala de um in slow motion. Yeah. Só que é estranho, porque é só parte da cima da cauda da cérebra. Tá cauda toda a cérebra. É por meio que... de novo quando ficam conseguem? Não vai agirando... Não vai agirando. Não vai agirando um pouquinho mais. É igual que eu estou tendo para a História. Ah... Pode ser um em seguida. Você tem o máximo de brasil, né? Eu tenho que ter 9 jogos de jogo. Não, 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 não. O que você acha que foi? O que foi? A down cover. A down cover. Near as leves of like a planet. Não é isso. Ele não está fechando. Ele não matou. Eu tinha usado 12 vezes antes. Os spikes são tão real. A Smash 4 não tem meteors. Tudo é a Smash 4. O Mario é um meteor. Ah, realmente? É o único? Não sei. É o único que eu sei que é um meteor. Ai quase. Não sei fazer o que eu não deve ser. O Fatality está sempre tentando ensinar-me. Lichado. Eu quero dizer, por que não? Nice! Nice! O Fatality está sempre tentando ensinar-me. O Fatality está sempre tentando ensinar-me. O Fatality está sempre tentando ensinar-me. Ou é Spike? É... não sei. Eu acho que... É direto também para baixo. Acho que é Spike. Eu acho que são... Eu acho que é... Os spikes neste show são tipo meteors. Mas não dá para fazer canceling. Se eu ver parece que não dá para fazer canceling. Eu acho que é um pequeno. Ohhhh! Terveu! Já está para o Zão. Está no 1, não é? Quanto é que está por o Zão? E então ele eleva o cair para morrer. É isso aí. Cris! Não falo por essa outra vez. Provavelmente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso? Não, 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 não. Ah! Não cai para o pilotoar hoje. Ele foi e nos deu ali para cima. Vamos ver. Ah! Que bom assistente! Quando eu jogo contra ele, eu fico tão cussado. Vamos fazendo uma bebida. Vamos fazer uma bebida! E umas bebidas todas tipo assim. Eles são um banho! Então eu tive uma bebida, assim que vai, porque... Eu já fiz um banho pra fazer um banho. Estou bem! Eu não sei se conta. Ah, filho. Neste momento é Super Spike Brothers. Super Smash Spike Brothers. Ah, não sei se. É isso. Não é? É isso. É isso. Não, não. Não, não. É demais. Não, não. Não, não é. É isso não. Vamos ver. Vamos ver. Não, não. Não, não. Eu vou ficar na sala e atacar muito. Você nunca faz isso. Eu sempre digo... Eu sempre digo... Eu sempre digo... Be more daring. Daring, literalmente. DARE! Eu estou acostumado a jogar contra Ganondorf, então eu não posso ir na sala. É a mesma coisa. Eu tenho Ganondorf em todo o tempo. Você pode vir ele. Ok. Não, não. Não, não. Não, não. Mas Deus um por mim. Deus um por mim. Se eu ganhar... Ganho. Ah, não, não. Está dois um por ti. Não. Se eu ganhar, ganho. Se ele ganhar, ganho. Se ele ganhar, é um pinho falho. Não. Bando do W. Kong. Quero dizer que se existia. É muito chato por causa do partido A. da metade ex-fetir. Porque os barros... A barros... Vai para ver o escuro? A sua não turner... Ok? Teve plasma... Galactica... Uma galactica... Neu wish? Eu vou pegar as uma com a casinha. É legal. Ah, não, não, não. Sim, não acho que não. Eu estou usando. O que está no meu dinheiro? Eu tenho 2 corvos lá. Leve para mostrar o meu dinheiro! Não é só é truco, mas também é mandatório. Mas sem salto. Depois de um Niave Justice Kill, tem que haver-se o melhor move. Needs more up air. Like u air you ask. Não. Não. Boa. Muito bom. Will we have a comeback, will we? Vamos ver como é isso. Sabe-se? Tipo. Tu nunca judei também. Nunca. Nunca judei, sabe? Oh, painful. Tem muito leg, mas podes conselhar esse leg. Podes. É, já viste? Se estares em cheio. Por exemplo. Basketball. Basketball. Descobre. Não é muito legal, cara. É uma vez mais legal. Húi! Oi, 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 oi